A gente tinha que ter mais um né, pra fechar os 5 e procurar só o Hunter, acho que ele tá procurando mais um... Cadê o Rumpel? Desenterra o Rumpel e o Vagin, você enterrou ele. Não, peraí. Eu dei uma aqui pra quem? Eu passei uma pro Tom, uma pro Wagner e uma pro Bibo, certo? Ah, o Rumpel que me passou dele. Então peraí, eu passei uma. Pra quem mais que eu dei uma aqui? Eu dei uma aqui pra você, o Bibo? Eu te dei uma aqui, Vagin? Pra quem mais que eu dei uma aqui, velho? Se esse Rumpel ganhou duas, se o Rumpel me dei uma dele, ele falou... Eu dei aqui pra mais alguém? Deu pro Hacker, não? E diga... Ah, tem que ver se o Hacker... Cadê o Hacker? Não dá pra saber. Ele entrou aí e saiu, não tá? Boa, Hacker... Vem jogar com a gente... Daí tá mutado. E Michael Muscle... 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 Night Ghost ficou excluído. O PC dele não roda, não roda joguinhos pesadinhos, não. De controle. Ah, por que que a flecha não fica... Ah, só na cabeça... Bora jogar Smite, mano. Joguei Smite hoje, cara. Agora a gente tá testando esse novo game. Que promete ser mais uma das novidades da Twitch em breve. Vai ser o Hype. Tem como eu trocar a aparência do cara que eu tô, ou não? Ninguém fala nada, velho. Mara que morra todo mundo, foda-se. Mara que morra todo mundo aqui nessa partida. Tá chovendo, cara. Tá chovendo, cara. Meu Deus, tem um negócio de upgrade. A melhor da visão. Se eu der o PV, você tem que achar de... um pilar azul aí no mapa. Intro Eu achei aqui. Corre negada. Já estão no B aí. Estou no C. Estou no B. Pode cair então, ele está para lá. Não entendi muito bem as habilidades. Vaguinho, você morreu, Vaguinho. Morri. Corre que a gente, corre que a gente. Você quer que eu vá e te salvar? A gente está capturando, não precisa de nada. Nós pegando um ponto aqui já adianta bastante. O problema é que acho que... Vai, Guinho, está vindo aqui. Ah, mano, caraca, dois tiros, que porra é essa? Esse jogo é de que? Esse jogo aqui é de sobrevivência, o Nightbot oficial. Porra, o cara me deu dois tiros, velho. Eu me escondi no mapa e você me achou, velho. Ele não está com aquele talento de scanner, acho que ele está. Sim, ele usou ali no... não sei. Eu me escondi. Ah, quando fica o scanner você fica exposto por mais 5 segundos. Será mesmo assim? Acabou. O cara está vindo para cá, mano. Esse cara é um animal, velho. Ele me deu dois tiros. Eu vou lá salvar o Cisão. É que eu estou me jogando aqui pelo... Estou tentando sair daqui. Me salva. Ei, galera. O cara está aqui. Ele está comigo aqui. Cada um com o Cisão, seus trouxas. Eu acho que tu não veio aqui quando ele estava... Pega o BA, ele está no C aqui. Cada um com o Cisão, foda-se. Quanto mais gente no ponto, mais rápido vai, né? Esse gente está matando vocês, é um bot? Não, é um player, maldito. Ah, não. Tem que salvar o cara lá, eu vou lá. Ele está indo para ele, ele está indo para ele. Eu vou lá salvar o cara. Ah, mas ele vai ser direto em mim, velho. Ah, o chapão, ele também vai na direção também, maluco. Vou ajudar o cara aqui, velho. Ele foi capturado. Não deixa ele me finalizar. Não deixa ele me finalizar, é foda, tá ligado? Está vindo aqui. Oh, não. Está vindo aqui, está vindo aqui. Socorro, time! Vem, corre, vem, corre! Ah, mano. Tentei ajudar o cara ali, ele apareceu, velho. Que maldito! E aí, Denis Silva, beleza? Se esse jogo é de graça? Não, esse jogo aqui está em Closet Beta. Provavelmente ele vai ser pago. É do mesmo criador de Dead by Daylight. Morri. Eu acho que a gente tem que focar primeiro em melhorar os nossos personagens. Ah, 1, 2, 3. Vamos, com duas habilidades. Será que ele não me viu aqui morto no mato? 1, 2, 3. É se tiver aí do lado. Porra, a minha tá, mas não consigo usar essa armadilha, velho. Nunca não consigo usar. Pronto, você morreu. Peguei o B já aqui. Bom, vai passar o C. Foda-se. É saída, é saída. Vai, vai então. Vai, vai, vai. Ah, eu só perdi, cara. Já falou, me absolvou, velho. Bora, Tom. Sai, sai. Boa, cara. Ganhamos, mano. Mais inclusive de Beta como joga. Tem que procurar o site deles. Se chama Death Garden, o jogo. Aí você precisa de Ki. Eu fui lá e desfazando aqui. Foi tudo atrás de mim. Mentira, mentira, mentira. Tem dois tiros em mim. O Abin carregou, carregou, Vi. Já saiu aquele jogo lá? Eu te passei um aqui? Eu te passei um aqui? Passei um... Ué, pra quem que eu mandei as Ki, velho? Ele mandou pro Tom? Acho que foi eu que mandei pro Tom. Ah, eu mandei pro Hopper. O Hopper mandou pro Tom, é verdade. Ah, a gente tá jogando já. Abre ele aí, vamos jogar. Que isso, cara? Dá, dá. Encerra aí, vai. Sai já. Tá esperando por você aqui, caralho. Me fala já. Acho que os perdedores saem primeiros aí. A gente fica na tela de vitória pra lembrar que... Os perdedores são os perdedores. Aqui tá, aqui ó. Wait for party, o líder. Passa um comercial aí, galera. Calma, espera acabar. Você tem dois segundos. Reclames do Plim Plim aí. Aonde tem close? Não tem close não, meu filho. Aqui é o líder. Sai daí, gente. Deve ser alguém aí que você saiu. Não, aqui não tá aparecendo. Não, meu filho. Espera. Vinte e cinco segundos. Vinte e cinco segundos. Não faça isso. Se você fizer isso, daí você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ficar careca. Mais do que você já é. Beado o jogo é maneiro, né? Só que... Fala é culpa.